Olá pessoal, hoje estamos aqui com mais uma moeda para mostrar para vocês, mas para quem não é inscrito se inscreva no canal, comente, compartilhe, ah e não se esqueça deixe seu like para ajudar o canal a crescer junto com vocês, hoje estamos aqui com essa moeda, você tem essa moeda? Fique atento para o que eu vou mostrar para vocês, essa moeda ela valorizou muito no mercado ultimamente, o ano passado você comprava ela meio baratinho, mas hoje o preço dela está lá nas alturas, quem comprou o ano passado essa moeda aqui pagou bem barato, mas hoje eu fui comprar essa moeda aqui, paguei um preço absurdo por ela, a gente deixa de comprar as moedas mais baratas mais para trás, a primeira compra as mais caras e depois acaba deparando com essas moedas aqui e acha que ela vai estar barata, não vai estar barata nada, o preço dela subiu e subiu muito, já mostro para vocês o valor que eu paguei nessa moeda, mas antes vamos a descrição da moeda, vamos ao anverso da moeda, essa moeda é a reverso moeda, então viramos ela dessa forma, aqui no anverso da moeda temos a efígie, a efígie voltada à esquerda com o barrete frígio na cabeça e a escrita Brasil entre duas estrelas, ok, essa moeda é uma moeda emitida pela casa da moeda do Rio de Janeiro, sem letra monetária, metal níquel e um diâmetro de 29 milímetros, uma espessura de 1,7 milímetros e um peso de 10,8 gramas, moeda nacional emitida pelo Banco Central, como eu disse, moeda reverso, moeda de primeira classe, praticamente sem defeitos e cunho, ok, vamos ao reverso da moeda então, a moeda no reverso dela, o valor, o valor de um cruzeiro e a escrita de um cruzeiro e o ano dessa moeda 1978 e à esquerda o ramo de café com frutos, ok, e como eu disse, essa moeda é uma moeda bordo serrilhado, aqui tem um exemplo dela, um cruzeiro também, só que do ano de 1975 e a moeda em questão é do ano de 1978, 1978, essa moeda do ano de 1975, os valores dela continuam o mesmo, um valor baixo, mas essa de 78 o valor subiu e subiu muito, ok, ok, então vamos aos preços de catálogo, catálogo atual 2021, no catálogo de 2020, os preços da moeda flor de cunho desta aqui, do ano de 1978, os valores chegavam na flor de cunho a 55 reais, isso é uma flor de cunho, daí as outras, como a de 75 que eu acabei de mostrar, custariam MBC 5 reais e 12 reais e 15 reais para flor de cunho, essa como é de 78, 55 reais flor de cunho, só que não tem os valores para MBC nem para soberba, ok, então os valores variam, né, só que essa moeda aqui subiu muito o valor dela, ela teve uma baixa tiragem também, tem uma tiragem de 77 mil moedas, que é muito pouco para o universo das moedas, para as tiragens feitas no Brasil, isso aqui é tiragem de moeda rara, ok, vamos para os valores do catálogo 2021, para catálogo atual, para referência, ok, no catálogo 2021, os valores dessa moeda são outros, como eu disse, 75, como teve uma tiragem alta, o valor dela era um valor até que baixo, né, e para flor de cunho era 40 reais, e para a moeda em questão, que é do ano de 1978, o catálogo atual mostra 77 mil unidades, que diz que é uma moeda comum, né, e para MBC, 8 reais, soberba 20 reais, flor de cunho 40 reais, e flor de cunho especial, ou excepcional, 100 reais, mas como o comércio é quem dita o valor de mercado dessas moedas, aqui no catálogo diz 40 reais uma flor de cunho, uma soberba 20 reais, mas na realidade o preço que está sendo divulgado, que está sendo feito aí no comércio, o preço praticado atualmente, nós estamos no mês de abril de 2021, olha por quanto que eu comprei essa moeda, 70 reais, para você ver como que está o valor, e outra coisa, é difícil de negociar ainda, você tenta baixar o valor, e os vendedores não baixam um centavo, e ainda falam para você, bom, se quiser comprar na internet, você vai ter que pagar ainda o frete, e o frete está variando muito ainda, se for frete, na própria cidade, vai pagar na base de 10, 12 reais, se você pegar em outro estado, no mínimo mais 20 reais, você acha até por 50 reais, você acha na internet, mas aí você paga mais 20 de frete, e não sabe o que vai vir, né, e outra coisa, se você pega, lá, aqui, aqui, eu estou no Paraná, se você pega um frete, impede, impede um frete, do lado de, do Alagoas, ou do Piauí, ou do Nordeste, em geral, vai pagar uns 70 reais de frete, 50, 70 reais de frete, que sai mais caro que o preço da própria moeda, ok? Ok, então, ficamos por aqui com mais um vídeo, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, comente, compartilhe, para que possamos continuar fazendo novos vídeos, um forte abraço, e até o próximo vídeo.